Camarão vermelho, planta herbácea de caula flexível muito ramificada e folhas verdes expostas, forma densos maciços e costumam ser evasivas nos canteiros. Atrai muito beija-flores que encontram nela o necta, o alimento, o alimento o ano inteiro dos beija-flores, mesmo no inverno em regiões mais frias do país a propagação pode ser feita por estaca dos ramos. Da CSA a propagação pode ser feita em estaca de ramo, deixando pelo menos duas gemas para a propagação. Camarão vermelho, camarão amarelo, tem várias espécies desse tipo de flor, muito bonita. Camarão vermelho, falando em camarão, preciso comer um pouquinho de camarão, camarão faz muito bem para a saúde. Camarão vermelho, é uma planta herbácea de caula flexível, muito bem verde, bem verde, bem verde, intensa. Os beija-flores adoram a flor do camarão, ela contém bastante néctar. Bom, vou fechando o vídeo por aqui, vou colocar os dados dela abaixo do vídeo no YouTube, ok, beleza? Beleza? Fechando, falou. Alô, alô, Realem!